Olha a cara da sol, vai Você é uma droga quando começa a rosar Olha aqui um monte, olha Olha aqui um monte, gente, vem ver de... Vai com o lado do cabelo do pão Que cabelo do pão Que cabelo do pão Que cabelo do pão Nós estamos ainda ali, na miradinha só de cura, só... A gente acha que a gente que observa, né? É, nós estamos em casa Pera, estamos aqui em casa, nós estamos aqui querendo encher o saco, né? O engraçado de você chegar ali, nós estamos assim mesmo, tipo assim, e aí? Você quer encher o saco? Vocês vão ficar aí mesmo? O marido não está roubando, não faz nada não Não faz nada não Não faz nada não Não faz nada não Acho que é aquela caixa do pão Não faz nada não Não faz nada não Não faz nada não Não faz nada não